Música Glória a Deus, glória a Deus Cantam anjos para os cérebros Nas encalvas libertões Nas eternas capas de amor Elova a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus E a paz, e a amor É Jesus o Salvador E de todos me honrar Que nos venha abençoar E de todos me honrar Que nos venha abençoar E de todos me honrar Que nos venha abençoar 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 E eu quero orar junto com você agora Uma das razões que nós temos De celebrarmos juntos aqui É nós reconhecermos Tudo aquilo que fazemos Tudo aquilo que preparamos Tudo aquilo que dedicamos Nessa noite Em primeiro lugar É pro nosso Senhor E adorarmos a Ele Por aquilo que Ele é Celebrarmos O nome dEle Por aquilo que Ele faz E celebrar Ele Por aquilo que Ele ainda fará Na minha vida E na sua vida Que é essa noite E a gente ora juntos Porque você está na casa do Pai Aqui é a casa do Pai E quando nós chegamos Na casa do Pai Ali nós ficamos à vontade Ali nós nos sentimos à vontade E o meu desejo Junto com você É esse Nesse tempo em que dedicamos Ao Senhor Esse Natalemunho Eu quero também Dedicar a sua vida Para aquilo que você Vai ouvir Aquilo que vai impactar O teu coração Com certeza E por aquilo que Cristo Jesus Tem para fazer essa noite Por isso quero orar com você Agora nesse tempo Pai querido Muito obrigado Nós estamos aqui Porque é um privilégio Servir ao Senhor Cada servo do Senhor Que está atuando Nesse Natalemunho Nas mais diferentes áreas Todos nós O único sentimento O único espírito O único expressão Da nossa alma É que em primeiro lugar O Senhor aceite Essa nossa adoração Nós louvamos a ti Porque de forma muito especial O Senhor tem derramado Da tuas bênçãos sobre nós Aonde doze talentos Aqui que são colocados A disposição do reino É porque o Senhor deu E o Senhor acrescentou Para cada um Quero agradecer desde já Por todo esse povo Que está aqui Todos aqueles Que nos assistem Pela rede super Aquele que nos assistem Pela internet E nosso desejo Essa noite Que seja um tempo De alegria E celebração Seja um tempo De impacto Sim a nossa vida Mas não só Um impacto emocional Aquele toque precioso Do Senhor Que faz toda a diferença E que quando a gente sente Nós nem conseguimos explicar Mas nós sabemos Que é algo diferente Em nós Por isso que pedimos a ti Que nesse tempo A paz do Senhor Aquilo que o Senhor tem De especial Preparado para cada um Possa ser ministrado E revelado Usa a vida desse povo Todo que está servindo aqui E que mais uma vez O Seu nome possa ser honrado E a palavra do Senhor Proclamada É aquilo que oramos juntos Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe você Você pode se assentar Querido E nós iniciamos Natal e Luia 2018 De Belém para Deus Amém Amém Música Música Já vai começar Um brilho no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal O Natal, aleluia, já chegou Estrelas no céu, a cintilar Cores do ar, vamos se lembrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal O Natal, aleluia, já chegou O Natal é aleluia, é Jesus no coração Por isso, noite e dia, vou cantando esta canção Meninos e meninas, de todas as nações Comemorem este dia, o Natal é muito bom Já vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal O Natal, aleluia, o Natal, aleluia O Natal, aleluia O Natal, aleluia, o Natal, aleluia, o Natal O Natal, aleluia, o Natal, aleluia, o Natal O Natal, aleluia, o Natal O Natal, aleluia, o Natal, aleluia, o Natal O Natal, aleluia, o Natal, aleluia, o Natal Aleluia, o Natal, aleluia, o Natal, aleluia, o Natal Salvador